Minuto do TCU O Tribunal de Contas da União constatou que a Secretaria de Administração Penitenciária do Paraná contratou irregularmente, por inexigibilidade de licitação, fornecedora de aparelhos de raio-x para presídios. O contrato previa a alocação de 20 equipamentos por dois anos, ao custo de 11 milhões de reais. A Secretaria alegou que a empresa seria a única fornecedora do modelo, que permitiria a melhor visualização de objetos escondidos e ocuparia menos espaço. Mas o TCU verificou que não há falta de espaço físico nas prisões. Além disso, várias empresas poderiam fornecer o mesmo aparelho, descaracterizando a inexigibilidade. O TCU, sob a relatoria do ministro Vital do Rego, determinou que o contrato seja anulado e que se realize licitação. TCU. Fiscalização a serviço da sociedade.